Cara, tinha um amigo meu, o William, ele estudava escola particular e a mãe dele era dono da escola particular. Aí, afinal, o dono iria pra escola pública pra ele passar. Mano, eu f***i. Ai, velho, mordi. Só de ver lembrar dessa parte de farinha, velho. Ai, cara, não trabalho com sobrenomes, tá? Mas era o William. Gente boa. Tem uma escola lá em Dracena? Eu não estudei nela, não. Mas eu tinha muito amigo lá. Cara, eu tinha muito amigo lá. Que era o 9 de julho. Apelidaram carinhosamente a escola como Caranho de Júlio, tá ligado? Ela saiu no Fantástico, cara. Cara, tipo assim, a porta tinha umas grades. Sabe presídio? Sabe presídio? Que tem aquelas grades entre setores? A galera não matava aula, tinha umas grades nos corredores. Aí, a hora que abria... É trágica a história, né? Tá ligado? Tipo assim, eu fico dando risada, mas é foda, tá ligado? Vai aparecendo fantástico, cara, essa escola. Por quê? A hora que tocava a sirene do intervalo, As inspetoras iam lá, destrancavam a sela do que descorredou a grade e abriam pro pessoal poder ir passando e ir para o pátio. Justo, justo. Cara, era um estouro de boi tão grande, tão rápido, que uma vez, cara, o pessoal saiu tão louco, Pô, bateu assim na grade, a inspetora caiu no chão e o pessoal continuou indo. E o problema é que quem tava atrás não viu. Ela foi pisoteada, cara. Ixi, teve expulsão pra caramba, teve polícia, apareceu no Fantástico, cara. Dracena, cidade de 40 mil habitantes. Aí apelidaram a cidade... a... a escola de caramba de Júlio. Tá ligado? Foda, velho. Ela ficou bem assim, né, e tal, mas eu achei de hematoma e tal. Foi feita essa história, foi boi doido. É, foda, velho. Cara, essa escola era doideira, mano. Eu tinha muito amigo lá, mas, mano, lá era só os caras muito loucos, velho. Muito louco, cara. Os caras, assim, que metiam louco mesmo. Tinha um cara, o Bruno. Cara, ele sabia imitar a sirene da escola. Sabe aquela sirene? Sabe aquela sirene? Não é desse jeito. É aquela sirene que comece. Vai lá em cima e tal. Ele fazia com a boca, cara. Cara, ele chegava assim no corredor. Mas eu não sei fazer, não é assim o som. Mano, a galera até já também sabia. A galera saia vazada. Ah, professora, acabou, velho. Mano, metiu louco, velho. Na época de faculdade, a média era sete. A média era seis. A média era seis. Cara, probabilidade. Estatística, estatística. Cara, eu não me dava bem com a professora. A professora não se dava bem comigo nem com a classe. Tirei, tipo, 5.87. Fica a maior cara de pau. Ô, professora, tudo bom? Professora, eu tô com 5.87. A senhora não pode revisar, ver se tem alguma coisinha? E tal, pá. É, tal. Porque, pô, né? 0.13 e tal. Ela falou assim... Cara, ela ganhou o dia, tá? Ela falou assim... Não. Tenta semestre que vem. Vou chamar a Melina, mano. Esse foi o primeiro semestre. Segundo semestre. Eu não fui... Não façam isso, tá? Faculdade, FATEC é 4 anos. Me formei em 5. 5. 5. Eu ia fazer assim, mas... Cara, primeiro termo é estatística. Melina. Aconteceu essa patifaria aí, eu fiquei puto, tá ligado? Segundo termo. Eu nem entrava na aula. Terceiro termo. Eu nem entrava na aula. Quarto termo. Trocou de professor. Eu passei. Eu entrava na aula. Camila, gente boa pra caramba, pá, e tal. E... Cara, essa professora Camila, ela era muito doida, mano. Ela era gente boa, mas muito louca. Cara, você acredita que ela... E eles são muito gênios, tá ligado? Cara, eles são muito gênios. Ela e o marido dela. Cara, eles... Os dois é professor. Eles é tão gênio. A... A família do marido dela, que escreve os livros de matemática, os caras é muito pá. Você acredita que ela botou fogo na cozinha dela e ela conseguiu esconder que a cozinha da casa dela era um apartamento? Tinha pegado fogo por uma semana, velho? Cara, como é que você esconde do seu marido por uma semana que a sua cozinha do teu apartamento pegou fogo? Porque os dois é muito, assim, doido, tá ligado, mano? E não é zoeira, velho. Eles é muito inteligente. E esse cara, ele não dava aula na FATEC, o marido dela. Mas um dia ele deu aula porque ele foi de substituto dela, um bagulho assim. Ele ensinou umas técnicas de... De estatística. Até umas técnicas de matemática. Cara, que você entende. E você faz uns bagulhos de cabeça muito loucos, tá ligado? O cara realmente, ele manja do bagulho. Muito foda, velho. Não, essa professora já chegou descalça de pijama na escola, tá ligado? Ela é mó desligada, assim. Fique, é sério, velho. Se um dia alguém contar uma história pra você e você achar que é Fique, segura, espera uns seis meses, pede, dá um migué pra pessoa contar a história de novo. Se ela contar diferente, é porque é Fique. Se contar igual, é porque é verdade. Pode me perguntar isso daqui a três anos, eu vou te contar a mesma coisa. Eu falei pra vocês que a gente alagou todos os apartamentos da nossa... Era assim, era uma república de apartamentinhos, só que não tinha elevador. Era escadaria, tá ligado? Três andares. O prédio era até meio tortinho, porque só alagou os apartamentos do lado direito, que era o nosso. Cara, a gente alagou todos os apartamentos e a água saiu na rua, que dá um problema lá e tal. Eu contei isso pra vocês, vocês falaram que é Fique. Eu mostrei a foto de a gente lá, limpando a casa dos outros e tal, com os rodinhos na mão, pá, e vocês acreditaram. Falando pra vocês, velho. Caraca, Galinda. Raizona mesmo, mano. Da hora, velho. Você vai morar do lado ou em cima? Só falta o Arnold aqui, cara. Mano, essa é uma clássica academia raiz marombeira. A clássica. Pelo menos não é marcolino, né? Pra fazer peito também, os exercícios. Também dá pra usar barra, barra livre. Supino. Tá baixinho. Supino inclinado. Vários pesos. Vai faltar peso pra você que é forte. É as raízes, né? Alteres e Isaça. Perna. Que é o banheiro do pessoal. Eu tinha visto esse segundo aqui, ó. Também é... O Galindo vai morar em cima. Parte de trás. Mano, essa é a clássica academia raiz marombeira. Arnold e Isaça. Então, esse aqui é onde o Galindo vai morar. É uma academia. E o Galindo já vai fazer um trampo de instrutor, né? Conhece todos os equipamentos. Costas. Que é peito. Tríceps, né? Fazer várias ferras. Barra livre pra você lá também. Mais um espelho pra mim que é bonito. Ó o Galindo, hein? Fazer crucifixo. Mais peso. Bastante peso. Os menores no chão. Cara, é raizona mesmo, mano. Tem uma vista pra rua. É, tem a escada. É o agachamento. Cara, mas tem tudo, né, véi? Tem tudo, mano. Literalmente, véi. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoens.com.br Tchau. E aí